O governo quer levar acesso à internet de alta velocidade a 40 milhões de famílias até o final de 2014. É o Plano Nacional de Banda Larga. Os detalhes foram apresentados hoje pelo ministro das Comunicações durante audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. De acordo com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, o Plano Nacional de Banda Larga é prioridade. A meta é levar internet com qualidade até as famílias mais pobres. Vai melhorar o desempenho nosso na educação, vai melhorar a produtividade no trabalho, vai melhorar a qualidade da informação que circula, a velocidade da informação que as pessoas recebem, vai democratizar o acesso à informação. Tem um dado de estudo internacional que mostra que mais 10% de pessoas conectadas na internet pode significar mais 1,4% de PIB. O ministro disse ainda que hoje o país tem 40 milhões de pontos de acesso de internet e que espera dobrar o número até 2014. A internet de alta velocidade deverá alcançar todas as séries municipais. A velocidade mínima é de 1 megabyte e o preço será de R$ 35,00, incluídos os impostos. Mas o ministro reconhece que a velocidade prevista pode ser lenta daqui a cinco anos e que os preços podem ainda cair. Paulo Bernardo falou ainda que o governo deve fazer desonerações para investimentos no setor. Nós vamos desonerar a construção de redes de telecomunicação. Vamos tirar piscofins dos equipamentos, da parte de construção também. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.